TANTO TEMPO LONGE DE VOCÊ Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo Eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder lhe encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Mas o dia que eu puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo